Música A galera começou a dançar E a menina mais linda da festa Tomei coragem, comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Muito obrigado Agora eu estou em casa